Salve, salve galera! Vocês estão no canal Mary Gameplay, eu sou o Mary Edmilson E aí galera, vamos voltar pra série, que tá sensacional A Ellen tá esperando o rapaz chegar com os remédios pra... Pra ela poder ir embora, ela trocar pelo veado, né? E galera, no outro vídeo, o vídeo que passou, tem uma falhazinha no comecinho do vídeo, tá? Mas é coisa de dois segundos, tá bom? Não atrapalha em nada o gameplay De vez em quando dá uns foguzinhos E vambora, né? Sem bromeja, né? Vamos lá que vai vir uns zumbis aqui, vai ficar louco aqui Não importa como, não vamos deixá-los entrar Espero que não encontrem ele Cuide das janelas Tá Mas os tiros valerem a pena Ah, eu já fiz o seu anjo Continua Continua Estava Você não tava brincando Você é melhor com isso do que eu Me ajude aqui com isso Vamos, vamos Vamos, vamos Ai, ai, ai Não deixe eles entrarem pela janela Preciso da sua ajuda Estrair aqui um pouquinho Foi mal galera Nada por aqui Caramba, eu só tenho três flechas Eu tenho um monte de deles vindo pra cá É, tô vendo eles Você não vai me levar Não 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 Tem que me concentrar mais Nada por aqui Vai ser complicado aqui Vou Me Me Aproveita Ah! Ah! Asp! Ah! Salt! Esse Dunning! Vamos sair dessa sala! Com certeza. Nossa, estou preocupado aqui com a munição e preocupado com a... Maldito! Vamos! Vamos! Vou bloquear o caminho deles! Com as escadas! Siga-me! Por aqui! Ok! Você sabe onde está indo? Entrei nesse lugar! Ah! Ótimo! Tão criando um kit médico para mim... Tá limpo! Por aqui! Estou atrás de você! Galera, atenção! Eu estava preocupado com a minha energia, galera! Como você está? Você não precisa se preocupar comigo! Perdão, tá? Certo! Fique perto! E tome cuidado! Nossa! Ei, garoto! Você está bem? Eu estou bem! Mais escritores! Sai daí! Há! Which zeitが本当に blewす! Tô! Chegando! barulho nossa eu não sou de morrer assim estou dando uma cara uma cara feia está dando rápido demais tem que andar assim meu Deus do céu vou pular esse vídeo porque eu não fiz nada fiquei parado mas eu não sou de que já dificulta essa parte é explicado ae 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 Oh Nossa, o jogo tá dificultando bastante, hein? Vou ter que...